Então, custou uns três anos para ceder. Para ceder, porque eu falei com ele um dia, eu escrevi uma carta para ele quando a minha irmã já tinha se casado e foi morar na Bahia. Eu falei, vou escrever uma carta, porque meu pai, a minha irmã, tinha voltado para casa, porque falou que tinha discutido, eram essas coisas de menina, né? Então, meu pai falou, vou te levar embora hoje para a Bahia, sua casa é lá, não é aqui. Então, eu aproveitei e escrevi uma carta para o meu pai e falei com a minha irmã, porque ele não entendia esses negócios, por que eu queria casar com o Cláudio. Então, eu aproveitei a carta e escrevi assim, meu pai, nesses 11 mil ou 12 mil pés de altitude, eu acho que você vai pensar melhor. Então, pedi ao neném, que é a minha irmã, para entregar lá, naquela altura. No avião. No avião. Aí, eu dizia para ele, você não pensa, você pensa que eu quero me casar, mas não é verdade. Eu não tenho interesse no casamento só para casar. Eu gostaria de ter um belo companheiro, uma bela pessoa e uma pessoa que me entendesse. Eu já achei, mas você não gosta. Então, eu não vou fugir para casar, porque a sua educação que me deu não faria isso. Mas, se você falar sim e perceber que eu já encontrei e que gosto, se eu for feliz, eu volto sempre. Se eu não for feliz, eu nunca mais, você vai me ver. Nunca mais. Então, fica firme, porque eu cumpro minhas palavras. E, com isso, eu tive de pôr. Quando eu casei com o Klaus, realmente, a situação... Eu dava aula num colégio para mostrar o meu poder na dança. E Klaus dava aula também, particular, lá na casa dele. E também na escola do próprio Carlos Leite, que gostava muito do Klaus. Assim, achava o Klaus, já depois do primeiro ano, ele já deu para Klaus ser assistente dele. Então, com isso, o Klaus começou, então, a dar aula. E eu falei, Klaus, sabe uma coisa? Eu acho que era bom a gente fundar a primeira escola. Você já está bem, e eu também, em fazer uma nova maneira de trabalhar. Aí, foi daí que a gente... Então, aconteceu que, quando eu já tinha me casado com o Klaus, eu falei com ele esse negócio de fundar a escola, e fundamos. Aí, eu pensei, eu ponho o nome Escola Klausiana, o balé Klausiana, porque, assim, meu pai vai ver no nome dele. Acho que é importante. Vai ver. E aí, vai acreditando no que eu faço. E vai acreditando porque que eu casei com o Klaus. Então, e foi interessante. Ele mudou, ele na hora, eu falei... Klaus falou para mim, mas o que você vai fazer se nós não temos dinheiro para você fazer nada agora de escola. Eu falei, já sei o que é. Pede... Ele morava com a avó. Eu falei, fala com tua avó, se ela me empresta esses dois quartos da casa dela, eu derrubo, eu passo assim por aqui, por ali, e não é aqui. Eu fui lá, eu falei, pode deixar, eu vou ver se meu pai me ajuda. Claro que ele, na hora, falou, não, eu não posso. Então, quando eu ia saindo na porta, eu falei, está bem, meu pai, está bem. Ele me chamou de volta e falou, o que é que você quer? Eu falei, ó, meu pai, eu estava querendo o seu mestre de obra e o material. Depois que eu fizer o que eu estou pensando, o que vai ser bom, você, então, faz o seguinte, você... Eu venho te pagar o primeiro dividido. Eu fui pagá-lo no primeiro, né? No primeiro momento, e quando ele viu o que eu levei, ele falou, agora já sei que você tem palavra. E pronto, ficou por isso mesmo. Eu já quero saber, com tudo isso, como é que vocês dois chegaram na dança moderna. Foi um trabalho dos dois, aí foi dado. Depois tu vai me contar, está certo? No próximo segmento? Bom, aguardo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com a Angel Viana, que é homenageada do Festival Sesc, Palco Giratório. Por isso está em Porto Alegre. Os contatos com a nossa produção podem ser usados, feitos pelo nosso endereço eletrônico. primeirapessoa, arroba, pve.com.br. Ou então nos procurem lá no Facebook, Primeira Pessoa. Tu não foste fazer anatomia. Eu estava intrigada, como é que uma pessoa que está fazendo dança vai se interessar por anatomia? Mas tu estavas fazendo escultura, que é apaixonada pela batata da perna da colega? É verdade. Como é que entrou a anatomia aí? Olha, é interessante. É aquele negócio. É uma pergunta sem muita resposta. Sabe quando você sente, em vez de ficar perguntando muito à pessoa, eu, eu mesma, eu achava que ela tinha mais talento e mais possibilidade de pôr uma ponta, porque ela tinha aqueles dois músculos bem visíveis, bem fortes, e que os meus não eram tão fortes, porque eu era bem magra naquela ocasião. Então, eu ficava olhando e falei, olha, eu poderia, na escola de Belas Artes, fazer o pé dessa menina. E depois eu faço em gesso e depois ponho em bronze. E não é que eu tenho ele até hoje, está lá comigo, é um pé bonito, tem um, o pé é uma ponta, ponta de sapatilha de ponta, né? E a menina chega até quase o joelho. E esse já expus, e a gente expunha muito na escola de guinhar, na escola de Belas Artes, a gente expunha, tinha encontros, tinha mostras da faculdade, da escola deles. Então, com isso também. Outra coisa, eu aprendi a usar o tocar. Então, lá no piano, a parte auditiva fica visível, fica clara na minha vida. e no tocar fica muito visível. Tocar a massa para perceber como é a temperatura daquele material, a resistência daquele material. Então, é muito lindo quando você percebe as coisas e não é só amassar por amassar, mas o sentir daquele amassar. o perceber até que ponto a tua mão toca e aquele material é tocado. Para poder, ele ter uma certa resistência para ele ter. E como eu tive muito bons professores, naquela época, tanto o Guiart, quanto o Weissmann, quanto a professora de piano, professor de piano, então, depois veio, então, a dança. que o meu mestre de dança, ele é interessante, ele era daqui, gaúcho. Eu gostava muito dele. Ele era bravinho, mas era bom. Então, Carlos Leite. Carlos Leite surgiu em Belo Horizonte. Olha, a data é certinha, eu não sei, mas o que interessa é que ele foi um grande bailarino, tanto no municipal, quanto quando passou o balé russo lá no Rio, ele fez teste, passou e ficou frequentando o balé russo. Então, e trabalhou, e viajou muito com o balé russo. Depois de muito tempo, ele já estava, quando ele foi passar lá com o balé da juventude em Belo Horizonte, ele foi convidado pela UNE para fazer um corpo de baile lá em Belo Horizonte. Então, ele resolveu ficar e começou. E quem foi que foram os primeiros alunos? Logicamente, eu, Klaus, é o, como é que ele se chama? Dércio Otero, que era do balé de São Paulo, Nena, muita gente boa, muita gente mesmo legal que até hoje estão trabalhando, estão firmes no quê? Na proposta dele e na sua vontade de aprender aquilo. Pois é, mas vocês, de repente, desafiaram o mestre, tu e o Klaus. Tu falaste em ponta, que a tua colega tinha mais condições de fazer ponta do que tu. Vocês largaram a ponta. Vocês fizeram o pé no chão. É porque, mas, olha, nunca era mesmo, eu não tinha desejo de pôr a ponta. Não, mas eu fazia, do momento que eu entrei na escola, eu sigo a risco o professor. Agora, eu falava com ele, professor, eu não sou uma bailarina clássica, eu não sou uma bailarina que sei pôr ponta e gosto, mas eu faço porque tenho de aprender. E é bom aprender tudo porque toda a parte da dança que é clássica, moderna, tudo, e naquela época mais era clássica e a dança moderna também. E o que é que tu sabias da dança moderna? Onde é que tu vias da dança moderna? Lá em Belo Horizonte não aparecia nada. E tu conhecias alguma coisa? ou tinha visto alguma coisa? Tinha visto alguma coisa que aparecia raramente só depois de muito tempo. Porque eu não saía de Belo Horizonte porque não dava. Depois, só depois que eu casei, que eu ficava namorando o Klaus que aí eu pude ir ao Rio ver os balés que apareciam por lá ou então alguma coisa que aparecia em Belo Horizonte. Porque em Belo Horizonte naquela época você não era possível porque tinha uma família mineira que é contida que é mas a gente trabalhava como eles dizem o mineiro trabalha em silêncio realmente é um silêncio mas de aproveitamento. Aliás, qual é o segredo do mineiro? Vocês têm coisas fantásticas vocês têm um teatro lá, o Teatro Galpão que é maravilhoso vocês têm o corpo de baile o corpo que é maravilhoso muito o Madrigal foi maravilhoso fez história Madrigal renascentista era nosso grupo era assim balé clausiana Madrigal renascentista e o grupo de teatro experimental então então estes três faziam até o prefeito Amintas de Barro naquela época ele fez olha olha que lindo ele convidou os três elementos e fez um grande e fez um grande apresentação pública num daqueles bairros bem mais pobrezinhas lá de Belo Horizonte para apresentar Madrigal renascentista com Karab Bischewski clausiana eu era bailarina dele também e o depôs teatro experimental naquela mesma tarde que depois começava a tarde e até a noite ele levava esses trabalhos artísticos ele era um grande criador dessa parte cultural artística e ele levava para o povo isso continua existindo em Belo Horizonte porque os grupos continuam mas não era sempre porque antes disso depois quando ele foi lá para ser prefeito ele aí fez fazia isso e era um momento era um momento fantástico de Belo Horizonte porque Belo Horizonte era toda agora não não está tanto era toda cercada de montanhas então essas montanhas que cercam é como um fechamento ou você trabalha estuda e acredita no que você quer fazer ou então você tem de fazer o que o povo quer e não o que você realmente sente vontade né